Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um creme de batata com bacon, receita de restaurante fino, hein? Então vamos lá! E pra começar você coloca as batatas pra cozinhar, aqui eu já coloquei a água na panela, meia colher de sal e vou colocar 5 batatas pequenas cortadas ao meio pra ajudar a cozinhar mais rápido. E vamos deixar ela aqui no fogo até cozinhar e ficar molinha. Depois de cozida é só escorrer a água, colocar essas batatas no liquidificador e acrescentar meia embalagem de creme de leite e mais uma pontinha da colher de sal. Bate bem até virar esse creme bonito aqui e bora pro tempero. Aquece a panela e coloca os pedacinhos de bacon cortado bem pequenininho, um fio de azeite e deixa fritando até ele ficar bem douradinho. Quando já estiver nesse ponto é só recolher o bacon e deixar ele separado que a gente vai usar em outra parte da receita. E nessa mesma gordura que o bacon soltou, você coloca pra refogar meia cebola pequena e um dente de alho. Coloca também a metade de um tablete de caldo quinoa de galinha. E por último, salsinha e cebolinha a gosto. Depois que esse tempero refogou, vamos acrescentar aquele creme que a gente bateu no liquidificador, que é o creme de batata. E misturar bem com esse tempero. Desliga o fogo e já tá pronta essa delícia. É uma receita que muitos restaurantes chiques oferecem no cardápio, hein? Então agora você já sabe fazer. Por cima é só colocar o bacon que tá bem fritinho. E pode comer ele assim puro, se deliciar. Pode colocar ele em cima de uma carne que vai super bem. Ou até como um molho de macarrão. Se você gostou dessa receita, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Pra receber todos os vídeos novos que eu mandar pra vocês, ok? Não esquece de deixar o seu joinha positivo. Vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima receita. Beijos! Tchau, tchau.